Beleza. Deixa eu analisar cada... Ué, mas não é ser o pirata do carinho? Quem que virou o pirata? Ah, não. É o Jack Sparrow. Jack Sparrow. Jack Sparrow, mano. Eu sou o caganceiro. Caganceiro. Você é o caganceiro, mano. Eu nunca vi o cara almoça e imediatamente já precisa cagar, mano. Mano, pior que eu sou meio assim. Minha mãe me chama de **** de pato. É mesmo? Eu como e já, mano, já paro. Mano, então o carnaval hoje. Hoje é. Cadê o confete que trouxeram? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Mano, sabe o que eu fico brisando que deve ter no mínimo quarentinha ano que ninguém comemora um carnaval com confete? Verdade. E toda vez que alguém fala, decoração de carnaval. Isso aqui, quem se diverte com um pedaço de papel? Ah, brinchi, pô. Não, mas tipo, lugar é pegaçã. Língua dentro das pessoas. Até porque língua dentro das pessoas não zoa o meio ambiente. E o papel, sim. O papel zoa. Ô, Chicão, qual que é a sua fantasia? Tô de Cleo. Cleo? Patrá. Tem a noiva cadáver e a noiva cadiii. Para você tá de quê, mano? De chão de avião. Chão de avião? Você não tem ninguém ao óculos escuro? Aí, fácil? Eu não tenho. Fica pra próxima. É... E você tá o gnomo f****. Eu tô, eu tô de doente. Mas, pra quê? O que mudou? Então, nada. Tudo bem, então o tema de hoje no Fred mais 10 é carnaval. Pode ver que a gente tá animado, não tá? Opa! Opa! Alá, lá, uu, uu, uu... Também essa, faz 40 anos. Tá, tá. Pela madeira da minha mãe, viado. Isso, eu gostei. Já deixa ali comigo. Olha, o castiguinho do dia é um desses. Lembrando, é carnaval, mas a gente tá gravando antes, né? É lógico. Porque o Chico tá nesse momento em trio elétrico. Eu tô com ele. Porque ele tá cantando a nova sensação da boca do brasileiro. Madeira, madeira, madeiradeira. Madeira, madeira, madeiradeira. Esvaziando a mamadeira, madeira, madeiradeira. Exato, não aguento nem mais tomar um minho. Tô tomando até o refrigerante de cola misterioso. Ele tá cantando em tiolete pra quê? Olha o nó. Bom, Paulão! Excelente! Paulo nunca teve um amigo pra cair nessa. Eu acho que é uma brincadeira sadia. Eu vou dar um pouquinho pra cada. Tá bom. Que aí vai saber usar no momento certo, tá? Mas sem avacalhar. Brincadeira. Por favor, avacalhem. A gente vai pegar então 10 momentos de jogadores no carnaval. É isso, Chico? Acho que sim. É verdade. Você só aperta o botão mesmo. Quem sabe mesmo é esses dois aqui que selecionam, né? Então é isso? É carnaval. Então tá bom. Então vai, Chico. Vai, vai. Pra galera. Não entendi. Porque tá a Gaviões. Que é uma escola de samba, acho até que rival. Não é rival. A Gaviões saiu da Vai Vai. É mesmo? É. Mas o samba tá no seu sangue. Tá, tá, tá. Então conta um pouco pra gente. Você acredita que eu gostava muito de enredo de escola de samba? 2006, 2007, 2008. Um marcante, assim. Ah, aquele dos 100 anos de aviação da Gaviões. Vamos cantar da Gaviões. Sou anjo gavião. Nas asas da imaginação. Eu quero paz. Olho pro céu. E peço a bênção de saúde. Jogar de papel. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Eu gravou. Você errou? Porra, bem na hora do fiel. Vai, vamos ver. Galera, vocês tão vendo o maluco, nada a ver na GoPro, é meu amigo Gabriel, tá? Isso é o fenômeno. É o fenômeno. É o fenômeno. Mas é na época que ele... 2009. Ele jogava no Corinthians. É isso. Mas só que é engraçado que ele tá tirando as fotos... Mano, é o típico bagulho. Eu posso estar enganado. Pode ser preconceito da minha parte. É o típico negócio que ele não queria fazer, mas foi pra fazer média com a torcida. Claro. Dá pra ver pelo rosto. É isso. Dá pra ver tipo, mano. Qualquer escola de samba é um calor. Por que tá um calor do c****? No planeta no mês de fevereiro e comecinho de março. Aí tá lá o Ronaldo, mano. E é tipo... Não é o... O Lulinha. É o Ronaldo. É tipo quem nunca foi num jogo do Corinthians nesse dia quis ir na Gaviões porque sabia que o Ronaldo ia tá lá. Desculpa, desculpa. Achei meio... Meio chato da tua parte direito como você pronunciou a palavra Lulinha. Cara, é meu amigo, assim como o Gabriel é seu, queria um pouquinho de respeito. Perdão, desculpa. Imagina, cara, imagina. Tá, continua. Vamos ver aqui o Ronaldo na percussa. Com as irmãs Minerato, né? Minerato. Tati Minerato e Ana Paula Minerato. Você é muito c******ista, né? E a mãe delas tá ali, a Diopolis. Como é que você conhece a mãe delas? Porque elas frequentavam Camarote no Pacaembu. Camarote do Parreira, né? Camarote do Parreira no Pacaembu. Mas por quê? Na época de Corinthians? Na época de Corinthians, é. Não, conta mais pra nós. Vai rolar c****** nessa história, não? Não. Na Paula Minerato, Tati Minerato. Mano, ele não aguenta mais estar com esse surdo nas costas. Não, é a galera que não tem nada a ver, mas tem que estar tocando perto dele. Olha os caras, parece que eles tão mijando na pilastra. Mas não, eles tão tocando surdo aqui. Olha eles, mano. Olha a confusão com o Ronaldo. É legal como chega, né? Quem que teve essa ideia, né? Levar o Ronaldo na Gaviões? O Ronaldo na Gaviões. Cara, eu acho que partiu da Gaviões. Porque um outro... Não, não, não. Você chura? A independente também deve ter um DJ. Pois é. No começo dessa história toda dele no surdo, antes ele tá no palco com o presidente da Gaviões e o André Sanches. Aí ele fala... Ronaldo, eu quero que você cumprimente um por um nessa passarela. Tem uma passarela. Ele fala... Porque eu sei que você é coritinha que nem o Andrés. Aí vai ele e o Andrés, cumprimenta todo mundo. E aí depois ele pega o surdo e vem pra galera. Vai falar não, né? Vai falar não, né? Não, eu tô suave, André. De boa, passar aqui. Da Nossa Idade Alegre. Caralho! Porra! Vai! Cada um é um trocadilho com uma escola, entendeu? Esse seria Mocidade. Mossa Idade Alegre. Entendi. Nossa, não sei como eu não me liguei. De cara assim, ó. Pá! Ó o Dilino. Ó o Dieguinho. No sacolejo. Vai, Everton! O Diego sabe sambar, viado. Vai, Everton! É, o Everton já não sabe muito. E a esposa... Não é possível que ele escolhesse esse chinelo. Evidente que a esposa escolheu esse chinelo pra ele e comprou três numerozinhos maiores. Olha o chinelo do Everton. Que bagulho horroroso. Olha o que tá sobrando de... Meu Deus. Mano, olha aí. Pausa. Ou ele tem cinco dedo mindinho. Não é possível, né? Falando em dedo, ainda bem. Eu queria todo o respeito de Bira, né? Porque, mano, a unha escrota dele é a do pé direito. Nossa, mas a esquerda... Todas são escrotas. Nossa, a esquerda já é horrorosa. Que bagulho nojento, viado. Eu deixei uma meinha aqui pra... Em respeito ao público que, apesar de querer ver essa unha, é sempre bom alertar que não faz bem tê-la nem vê-la. Nem cultivá-la. Que isso, mano. Mas, mano, o Diego quebrou uma teoria minha. Qual a teoria? Eu tenho a teoria que o homem bonito não sabe dançar. Sabe sim, pô. Eu sei. Ah, ah. Então, mano, roda o som aí de novo e faz samba pra nós aí, Paulo. Pra gente ver o seu samba no pé. Pode ir, Paulinho? Opa, solta aí, mano. Nossa senhora, mano. Mano, deixa eu pôr um tipo... Tá vendo como eu gostava, mano, de samba? Agradece, agradece. Agora ficou legal, moleque. Depois o mago das bolhas e o mago do confete. Tá, moleque. Eita! Tá na mão. Nossa, mano. Paulo Anão. Nossa, era tua boca. Mano, num olho, viado. Foi mal, mano. Paulo Anão. Paulo Anão. Mano, a ideia dos trocadilhos foi boa, mas a execução... Foi, né? X o Lapa. X o Lapa? X o Lapa, mano. X o Lapa, mano. Não tem nenhuma escola de samba aqui, tem a Lapa. Óbvio que... Unidos da Lapa. Eu só peguei grupo especial, mano. Nossa, tá bom. Sacanagem, mano. Tá, vai. Vamos ver o X o Lapa. Olha lá, olha lá, pô. Tá, vai lá. É ele mesmo? É, pô. É ele mesmo? Ele tem um swinguerê. Ele tem um... Maravilhoso. Ele tá no paredão, velho. Isso é da hora demais, velho. Mano, isso é muito louco, mano. Porque, né? Tipo, os boleiros tudo. Não que eu faça isso. Vai pra Salvador. Os camarotes. Mas esse Carnaval Raiz é da hora também. Eu não gosto de nenhum dos dois, você acredita? Você não gosta de nada? Não gosto, mano. Ele gosta de cinema francês, velho. Carnaval pra você é Netflix. Caioba? Que caioba? Você falou o que? Carnaval. Carnaval pra minha Netflix? Não, também me exagera. Seu Carnaval é ideal. Você traçou, mano. Carnaval perfeito. Mano, eu gosto muito do Carnaval porque geralmente eu fico em São Paulo e aí é vaziozão. Ou eu vou pra um sitião dos brothers aí, isolado, e aí só Deus pode dizer o que acontece. Realmente... Deve ser uma loucura. Uma loucura. Nem entre em detalhes. Quem viu sabe. Meu Deus do céu. Só esse frame... É o Vini? É o Vini. Já me dá uma... Mas assim... Não, sem tentar passar pano pra esse time que era uma merda. Não vou tentar. O Vinicius. Acho que foi um dos jogadores que eu mais odiei na minha vida. É isso. Vinicius e o Fabinho Capixaba. Fabinho Capixaba. Dois jogadores que eu mais odiei na minha vida. Mas é o tipo do cara que, mano, se você conhecer ele deve ser muito firmeza. É. É o cara que eu tiraria uma foto por todo o folclore. Será que ele sabe que ele é ruim? Ah, cara. Eu sei que eu sou. Só um cara quando é ruim, ele sabe, mano. Não. Ô, Gabi. Chega aqui perto. O Gabriel já passou vários perrengues comigo. E Paquembu. E Palestra Itália. Você acha que o Vinicius sabe que ele é ruim? Ou ele ainda... Um dia ele achou que é bom? Se ele não sabe, ele não tem amigo e família. É o mais jovem. Aí jogava pelo profissional do Palmeiras. 16 anos. 16 anos e alguns meses. Então ele era o Benjamin Button. Porque ele tava no final da carreira, na verdade. E ninguém reparou. Né? Então assim, se você é amigo ou familiar do Vinicius, Gabriel já te deu um toque que você precisa contar. Mano, e o Vinicius estudou com um brother meu, né? Olha aí, mano. 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 O Brunão aí estudou com ele e falou que, mano, ele era meio chato assim, porque ele ficava querendo dibrar todo mundo sem tocar bola no colégio, porque ele já era jogador do Palmeiras. Só que a torcida do Palmeiras já odiava ele, então também era um bullying que rolava. Porque é muito louco. Porque imagina, 16 anos, você tá, mano, tipo, no segundo colegial e jogando profissionalmente pelo Palmeiras. É bizarro. Isso é meio louco. É bizarro, mano. Entendeu? Tipo, mano, tá o cara desfalca o time na semi do Interclasses porque ele tem Copa do Brasil. É. Foi o que o Rodraigo... Que bagulho louco! O Rodraigo deu uma entrevista quando foi... Quando subiu pra profissional do Santos falando que ele faltava aula pra jogar Libertadores. Mano, sabe? O Aruna também. Jogou comigo, inclusive. O Aruna era o melhor? Não, era o melhor. Tá vendo, mano? Nossa, a gente falou pra c****. Deu um play. Quando der play, você vai querer passar pra próxima. Ai, meu Deus. Vamos ver. Porque tem uma trupe aí. Oi. O Juninho não era tão ruim. Não era, mano. Não era. Esse aqui eu não faço ideia. É o Serginho. Serginho. E esse é na crack, pra c****. Tipo, o cara deve colocar a música pra... Não sei se vocês se ligaram, mas tá rolando um lucidez com música e tal. Ai, achamos o talento do Vinicius. Achamos. Também a TV Palmeiras tá de brincadeira, hein, mano. O time tá em 16º lugar no campeonato. Os cara mete essa. Uma pausa. Mano, realmente eu odeio bastante gente que tá aí. É... odiar é muito forte, né? Mas é que assim, mano. O Wesley, tem uma história com o Wesley. Você vai passar pano pro Wesley, mano. Mano, o pior é que não. Eu vou, a torcida palmeirense, tem uns que já não tão muito brother meu. Uns já me amaram porque eu falei do Vinicius, compactuei desse ódio juntinho. Porém, do Wesley. Era tipo, mano, o volante que o pessoal pedia na seleção brasileira. E aí teve a vaquinha do Wesley. Eu lembro. Mano, eu fiz uma matéria na rádio web divulgando a vaquinha do Wesley. E foi depois disso que conseguimos. Não, assim, realmente eu devo ter conseguido arrecadar uns 75 centavos. Dragões? Isso é real? Essa você foi bem. Parabéns. Fez seu trampo. Nossa, realmente, mano. Eu não sou São Paulino, mas só esse trio aí o pessoal fica, é difícil, né? Esse aí é difícil. Pô, eu gosto. Do Diego Souza? Eu gosto. Mas já foi, né? O Palmeiras fica puto comigo, mas eu saio que ele é um dos nossos ídolos. Ah, eu gostava dele. Você gosta porque ele deu aquela porradão no Domingos? Isso conta, mano. Não vou negar. Sou totalmente anti-violência no futebol, mas isso conta. É, não. Uma vez que o Domingos entrou para exercer a violência no futebol... É isso, ele só revidou o controle. Mas você já torcia pro Santos nessa época? Claro que torcia. Mas você imaginava que um dia você ia ter vontade de ir no estádio e que isso ia passar completamente? Não, já tinha ido no estádio várias vezes. Não, fala sério. Não, fala sério. Inclusive, nesse campeonato, eu fui ver Santos e Palmeiras no palestra, infiltrado na torcida do Palmeiras. Que perigo, mano. Mas eu tinha 12 anos e meu pai... Você tem que tomar cuidado com os negócios que você faz, velho. É, velho. Mas assim, não sei se você sabe, mas naquela época tinha as duas torcidas, mano. É, não entendi também. Tinha, mas aí eu fui moqueado com meu pai, que ele é palmeirense. Ah, entendi. Então tá tudo bem. Mano, pausa. O que é da hora é que o Ronaldo... Que Ronaldo? É que o Reinaldo, se você acordar do lado dele, você fala... O meu louco bebeu e infandou a dormir. Porque ele já acorda com uma cara de bebaço. E ele fica aqui assim... Mano, ele é muito legal. Ele é muito gente boa, pô. Mas o Diego Souza tem também, né? Muito. Cara de... Mas ele tem vários vídeos loucaços. É, tem vários. Mas tem que ficar mesmo. Queria o Diego Souza aqui em casa. Loucaço. Jogando um futmezinha, ia ser animal, mano. Vai. É isso, né? Mas isso é do carnaval mesmo ou é só os caras loucos? A legenda do vídeo é Reinaldo e Diego Souza curtindo o carnaval. Mas não dá pra saber. No São Paulo, todos os jogadores chegam pro jogo... Chegam em silêncio. Chegam com fone e tal. Eles passam pela zona mista e tal. O Reinaldo é sempre o último com uma JBL desse tamanho, mano. Com um forrozão. Som altíssimo sempre. Da hora, mano. É que assim, eu não sou São Paulino, então... Tenho nada contra os caras. Mano, eu gosto do Diego Souza. Na época do Palmeiras, eu achava ele foda. Jogador, mano, que sempre brigou pelos times que jogou. Era habilidoso, era lento e era rápido ao mesmo tempo. Batia falta forte, mano. Tem poucos jogadores como o Diego Souza. Eu gosto muito de posições aleatórias. Gosta? Gosto. Fica de **** aqui então. Posição aleatória que o Brasil já ama. Isso é muito bom porque a gente precisava desse desafogo do futebol, né? E eu tenho saudade dos virais de futebol e tal. É, também tem isso. E nada impede também da gente, né? Se você tem saudade dos virais de futebol, comenta aí também que aí é nóis. Se você tá gostando com o tema. Se você não tá gostando, mano, se inscreve em outro bagulho mesmo porque só tem essas duas outras coisas. Mas vai ser difícil achar um tom bom, hein? É isso. Olha só. Dá um sorrisinho lá. Não, sai! Eu acho maravilhoso. Humor inteligente, né? O bom é que nas outras posições a gente já discutia da foto, essa aqui não dá pra entender nada. Parece meu aniversário no Teatro Mars. É, é bom. Inclusive, eu preciso contar um negócio. Eu não sei se a gente já contou aqui a história do Bambam no Teatro Mars, mas... Eu acertei, mano. É diferente, né? Olha aí! Tô caindo as coisas, mano? Nossa, por essa não esperava! Ai, mano, vamos com o que viado! Mano, eu tô com os bagulhos presos lá atrás! Nossa, mano, eu dei uma chorada aqui! Foi muito bom! Mano, foi lá na bagulha aqui... Vai cargar um confetinho hoje... O que que é outra coisa que você ia contar, não? Não, só falar. Ah, mas eu não vou falar mais nada. Acho que deixa, né? Acho que deixa. Olha, o Chico tava quietão quando ele foi falar. O cara deu ali na goela, véi. Você jura por Deus que o maluco tá metendo um barroso e cantando como se tivesse do palco? De onde veio isso? Na internet brasileira. Isso é muito bom, velho. O foda é que na posição aleatória, toda vez dá vontade de chamar os caras pra cá. O resto do ano vai ser, mano, a gente trazendo o pessoal da posição aleatória pro Fred mais 10. Isso é legal, trazer ele, botar uma gopro no banheiro e deixar ele lá só no confeccionário. Fala, e aí, Léo da Baixada, o que que você tá achando? Ah, tá mano, da hora demais. E o que caga o Léo da Baixada? O cara se previniu com três rolos de papel e gelo. O maluco deve dar vida a um recém-nascido. O cara é muito maldoso, meu irmão, cara. Ele faz questão de filmar o palco. Ele falou, mano, eu sei que o cara tá cagando um dalho. Mano, mas eu não sei como é que ele vai limpar um pão? O Chiquinho tem que... É no solo. Ele vai ter que fazer vários... só vocês. Só vocês. Se fosse o Chico, ele estaria sem roupa, né? Mano, é verdade, Chico. Isso é um negócio que você tem que pensar nesse carnaval mesmo. É, mano. É verdade. Como é que você vai fazer? Porque você tá cantando e se você for dar um cagalho, sou o Talho Barroso, o Almirante Barroso. Não, mas eu tô usando fralda agora nesse carnaval. Tendo fralda de angeliado. Porque é mamadeira, né? É, exatamente. Você é o bebezão do Brasil agora. É o bebezão do Brasil. Então, você tá fazendo cocô? Cocôzinha na fraca. Mano, que fita, né? A gente esquece como é que é. Imagina, mano, tipo, você cagar e andar. Eu faço isso bastante pra várias coisas. Você já fez isso uma vez, né? Eu já caguei e andei uma vez no... Tava voltando do teatro, do ensaio. Ensaiava ali na Faria Lima, aqui em São Paulo. Aí peguei o busão e tal. Eu morava ali próximo da Avenida Paulista e desci na Brigadeira. Tipo, eu tava de boa trocando ideia no ônibus com minha amiga. Aí eu falei assim, bom, vou descer. Falou, falou. Desci do nada, descendo. Sabe quando dá pontada assim? Não tem o que fazer. Não dá pra segurar. É aquele que tem que sair na hora. Comecei, mano, a cagar e andar, mano. Cagar e andar, descendo. Posso, pô, pô. Me cagando, 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 cagando. Fazendo um travesseirinho aqui na cueca. Aí eu cheguei em casa, eu tava sem chave, eu troquei a campainha, tipo, meia noite e pouco. Aí minha mãe abriu ela e ela olhou assim. O cara é esse? Fui, me caguei. Tô todo cagado. Aí ela, você tem 20 anos, sai daqui, sai daqui. E aí eu entrei e tal, com a calça, tomei banho cagado, limpei, joguei a calça fora e vida que serve. Você tem 20 anos. Assim, os maiores que reclamam que a gente conta as histórias igual, mas essa vale contar de novo. Vale? Eu tenho várias histórias de cocô. Não, então não segura pra depois. Não dá pra segurar. Vai, solta o Edmundo Lorca. Mano, eu achei que tinha sido eu, sem querer, porque eu apertei. Nessa história, mano, ele conectou aqui. Ah, estamos na quarta já, né? Viu só? É, é verdade. É sempre de quarta, né? Nossa, é verdade, eu esqueci total desse presinho. Qual que é um dos castigos? Oi, Alente. Oi, Alente. Não é randão. Nossa, mano, esse bagulho é vesgaço. Chama de Igor. Quem pega? A roletinha e qual o castigo? Ah, eu não bolei nada. Vira, faz a boi. Cara, se você quiser, eu bolo. Boneco de neve, vira boneco de neve. Então, queria dar honra pra girar o roleto, o Gabriel. Palmas para o Gabriel, meu brother. Gabriel, tira o papelzinho roxo aí e, mano, roda. Aí, Gabriel. E evita os verdes. Não, Gabriel, senta o dedo. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Não deixa parar, não deixa parar, não deixa parar, não deixa parar. Gabrielzão, não deixa parar, mano. Eu acho que ele optou por não parar. Eu tinha falado, não deixa parar, não deixa parar, porque é pra rodar mais tempo. Mas só que o requinte de crueldade do Gabriel. Foi bom. Foi bom. Foi bom. Então, tá bom. Valeu. Deixou ele. Não, para. Ele optou por deixar rolar devagar. Então, Danilão, você que fez pós em filha da p***, por favor. Rostinho? Rostinho, boneco de neve. Transforma ele num bonequinho de neve. Aqui na frontinha? Só levantar, senhor. Beleza, então levanta aí pra nós. É, você não vai zoar o meu cabelo hoje. Aí, Gabriel. Calma que eu vou contar de novo. Olha o que é a face. Fecha o olho mesmo, com sério. O que é? Não, é a chantilly. Ah, ele fez na hora errada. É, 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 é. Merrou. Põe o lábio pra dentro. Nossa, espirrando em mim pra c***. Cardenal. Olha a lapela do p***. 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 Foi só um... P***. Nada saindo espuma do ouvido p***. 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 Tá preocupado agora. P***. 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 Antes de botar, mata... O editor viu então. Coloca aí, o Gabriel pediu. Que isso. P**** aí, Flote! P***. 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 Não saímos desde o futuro, cara. Essa é a única certeza que eu tenho. Tô uns 5 quilos, 6 quilos acima. Essa é a melhor parte. Passei um pouco desse canal. Tô uns 5, 6 quilos acima. Nossa senhora. Tá levinho. Tá voando o neném. Eu tô dando entrevista. Vai, gente. Vou ter pelo menos 28 dias pra me preparar e com certeza vou estar fininho e vou dar trabalho pro Alexandre. Vou emagrecer, vou jogar no lugar do Alexandre, fazer uma dupla com o Eder Luiz. O Felipe mete a bola, o Eder Luiz cruza e eu faço gol. Aí vou deixar uma pulga atrás da orelha do Cristóvão. Mano, ele zoou a entrevista inteira. Mano, eu nunca tinha visto isso. Tô muito feliz que você nos proporcionou isso, o Bira juntamente com o Paulo. Porque essa entrevista é muito boa, velho. Porque ela é muito dinheiro ainda. Isso aqui, tipo, deve ser na última passagem do Edmundo pelo Vasco. Exatamente. Já devia estar, mano, final de carreira. O cara tá loucaço na avenida. E ele tá, mano, falando técnico. Tá falando que, mano, que jogador que não vai pro carnaval não joga. E aí, mano, ele ainda fala que vai tomar o lugar do outro cara. Não, tem mais coisa boa que ele fala. Eu esqueci. Ô, Juninho, vai tocar o Eder Luiz cruza. E eu vou ir tocar pro gol. Tocar pro gol. Eu tenho certeza que o Vasco vai ganhar do Flamengo na quarta-feira. Isso. É isso, mano. O cara... Eu queria palmas para o Edmundo, mano. Porque isso seria muito da hora se tivesse hoje em dia ainda, mano. O cara fala, mano, eu tô no carnaval do Rio de Janeiro. Tô loucaço. Tô falando que vou tomar o lugar de um centroavante. Ainda vou falar que vou ganhar do Flamengo. O cara é muito foda. E aí ele ainda fala, joguei poké nesse clássico, quase não joguei nada. Pouco gol eu fiz. Mano, você sabe quanto foi o jogo de quarto? Era importante saber quanto foi esse Flamengo e o Vasco. Foi 4 a 10. Deve ter sido a vitória do Vasco, né? Que o Edmundo tava confiante. Só. Aí... Ah! O iPhone dói mais que eu sei. Mostra pra câmera, mostra pra câmera. Mano... Se tivesse um piadômetro que medisse a quantidade de piadas, essa é uma das piadas mais feitas na história do Brasil. Ah, vai ver o amor quer entrar. É pá, veio pra comer, queridinho. Meu Deus do céu. Olha o Petkovic na escola de samba com um maluco que tá mais constrangido que o Ronaldo na Gaviões. A Cátia Vonseca, né? É a Cátia? Não. É a cara da Cátia. Parece muito a Cátia Vonseca. Olha. Tom, 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 tom. Ai, 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 vai ter que ir, Pet, vem, 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 vai tomar a surra de... É, que é isso, né? Absurdo. Gostei. Tem umas palavras que você vai e o cara toma uma surra de... Imagina o Pet falando um dia no Sport TV, uma vez eu tomei uma surra de... Ter tomado uma surra de... ouvindo uma música que é uma homenagem a ele. Um samba enredo é uma homenagem a ele. Um samba enredo é uma homenagem a ele. Que escola. Caprichoso dos Pilares. Eita. Vai. Vamos ver o sambinha do Pet. Eu morreria de vergonha se tivesse... Olha, ele tá tentando sair. É isso, baralho lá. Ai, ele meteu. É verdade, foi aquela sambadinha meio saindo assim. Aí vai rodando. Não, vai lá. Tamo junto. Aí, seu carinho. Seu carinho. Beijador de Ninópolis. Esse foi o melhor trocadinho. Galera, vamos voltar pro carnaval, né? A gente é carnaval, né? Carnaval. Carnaval aí, ó. Tampouco não, Lago. A massa se reúne em um motivo só. Claudinho. Bochecha. É nóis. Claudinho, vamos. Pra sempre. Vamos, tá aqui sempre. Lembrou que o Claudinho morreu no meio da declaração. Bochecha, irmão. Tamo junto, hein? Era pra ter falado bochecha. Por que ele falou bochecha? Claudinho, eu sou o Claudinho. Bochecha. Tamo junto pra sempre. Mano, é verdade. Aí ele dá o Miguel e depois fala bochecha. Ela que tá, bochecha, mano. A massa se reúne em um motivo só. Claudinho. Bochecha. Quê? Cláudinho, vamos. Pra sempre. Tamo, boi. Tamo, tá aqui sempre. Ô, linda. O que é que você faz pra ser assim? Qual que é o trocadilho? É a música, né? Ó. É aquela. Ô, linda. O que é que você faz pra ser assim? Tão linda. Meu Deus do céu. Dá pra ver você é um merda no carnaval. Olha a música que você lembrou. Tipo, aquelas playlists good vibes do Spotify. Não, era pra ser linda, entendeu? Que isso? Mas no carnaval vai tocar... O que que canta? Ana Vitória. Ana Vitória. Um abraço, um beijo, inclusive. Já fez luau aqui em casa. Não, é lógico, entendeu? Mas, mano, vamos combinar que no carnaval não combina. Nossa, a vibe. Pra mim a vibe combina, né? Pra sua vibe. Então, mano, canta aí pro pessoal se animar no carnaval. É... O que é que você faz pra ser assim tão linda? Não sei lá, não sei lá, não sei lá, não sei lá. Ah, é o que o Gabriel Jesus faz no clipe. Nossa, é verdade. Ainda tem essa. Lembrei, mano. Nossa, é muito palmeirense, velho. Mano, eu sou o chapeleiro maluco. Que da hora, velho. Mano, eu sou o chapeleiro maluco. É, velho. Ai, eu quero sair daqui logo. Quem é esse aqui, velho? Neymar. É o Neymar. Esse aqui é o Neymar, velho? Mano, é o Neymar. Depois de um corote tomado pelo ouvido. Meu, o corote é estragado. Porque é o Paulo Roberto Falcão. Isso aqui deve ser o Forlã. Aqui, mano, deve ser o Fred, né? Ali é o Júlio César. Vocês estão preparados? Porque vai começar essa posição. Tem várias coisas. Várias personagens. É, eu quero. Tô ansioso. Terei que colocar aqui nessa foto um balãozinho do Neymar. Tô bem, não, Bilcenora. Eu preciso só dar um adiantamento aqui, preparar vocês. Que assim, rolam-se corridas de bonecos de Olinda no Carnaval de Olinda. Desconhecia isso. E quando eu descobri esses vídeos, mano, eu me apaixonei. Pela pessoa errada. Também. Não, amor, tamo junto. Mas você não namora mais. Para. Essa é uma corrida. Ah, tá rolando um Velozes e Furiosos de Olinda. Olha isso. Olha isso. Só que aí, ó, tem um aí que é o do Neymar. O é o do Neymar. Tá ali. Foi muito bom, viado. Olha, não, eu já tô na segurança, ó. Pera aí, tá rolando um evento, porra. Sério, da Red Bull, aqui. Red Bull Olinda, Run. Agora temos a corrida dos mascotes dos times de Pernambuco. Náutico, Santa Cruz e Esporte. Que isso, velho. O do Náutico tá pra trás, né? Aqui, ó. É o leão, a cobra coral. O do Náutico tá muito pra trás. Muito pra trás. Vai, porra! Vira, você não tem como não se apaixonar. Sabe aquele, tipo, quando você descobre um negócio novo no YouTube, você começa a assistir aquilo numa areia movedíssima, que aquilo te leva e você para de viver por causa desse bagulho. Eu, por exemplo, se eu não estivesse trampando agora, eu estaria assistindo corridas de bonecos de Olinda. Quando eu tava fazendo, separando os vídeos, eu perdi muito tempo, porque eu fiquei em looping em várias corridas. Pô, você aí que faz boneco de Olinda, faz uma corrida de nós quatro. Nossa, isso acertou. Não, só de ter um boneco de Olinda meu, eu ia ficar muito feliz. Será que esse ano aconteceu já? Como? Não, né? Cadê o seu? Meu, os caras nem faz o tecido tão branco assim. Mano, vamos fazer a campanha Um Boneco de Olinda do Paulo. É, mano. Vai ser o primeiro boneco de Olinda da galera do Desimpedidos, vai ser do Paulo. Ninguém mais precisa, é o boneco de Olinda do Paulo. É isso, mano. E a gente mostra aqui, divulga o Instagram e, mano, arrasta pra cima pro Instagram da pessoa. A gente vai divulgar o seu trampo se você fizer um boneco de Olinda do Paulo. Mano, por favor. Mano, isso vai ser muito ruim. É isso, mano. Boneco de Olinda do Paulo e manda na hashtag. Olinda do Paulo. Olinda do Paulo. Olinda do Paulo. Olinda do Paulo. Tá aparecendo aqui e é isso. Solta aí que tem mais um pouquinho. Tem mais? Opa! É que aí não é corrida, mas diversas personalidades. Que da hora, mano. É muito bom, velho. Vai, que é do Nilo. Foca! Foca, força! Tô tentando tocar na tela do iPhone, tá ligado? O que é esse? O que é esse? Pausa! O que é esse, mano? Ele tá com a cabeça do Brasil, velho. Eu chutaria que era o Júlio César, mas nem quando ele desmaiou ele ficou com essa cara, né? Mano, é muito engraçado o boneco de Olinda. O Otaviano Costa jogou na seleção agora. Davi Luiz. Davi Luiz, mãe. O Hulk é verde! Mano, olha... Mano, pausa. Mano, que isso, velho? Olha isso. Mas você acorda e se depara com esse Davi Luiz. A vontade de se matar que ia dar. Olha o Neymar, velho. Que isso, mano? Marcelo Tasso. Ou o Alex Escobar, né? Olha o cara aqui. Olha o cara aqui. Olha o pênis do cara. Olha o cara aqui. Parece o Lucaneta, viado. Lucaneta antes do YouTube era boneco de Olinda. Ó, moleque. Muito bom, né, velho? Uma salva de palmas pra Olinda. Parabéns. Olinda. Sério, eu ainda preciso desbravar muitos carnavais por aí, mas isso aqui foi maravilhoso. Então, mano, esse foi o Fred mais velho de carnaval. Sigam o arroba o Toca Pro Bira. Sigam o arroba o Paulo Vita. Sigam o arroba o Fred. Sigam o arroba o Chikungunya. Sigam o arroba... Danilo F. Soto. Mano, tem dois aninhos que você tá trabalhando com nós. Você não sabe, né? É isso. Professor Carilli. Gabriel Medeiros. Tarso. Piratas do Cannabis. Chuto Wagner, é isso? É isso. É isso, mano. Bom carnaval pra vocês. É nóis. Ou é tipo o último dia do carnaval. Não. Vai começar agora. Vai começar agora. Mano. Tarly.